Armonia Cê tá com amnésia, é Eu vou te lembrar Sou eu que mando o cavaco chorar Respeite a minha história Eu sou veterano, não nasci agora Porque eu sou do tempo do Ai neném, ou neném Fica aí! Sim! Pode parar Porque respeite quem for chegar E a viola chorou E o cavaco gemeu Da percussão, swingo E o harmonia sou eu Porque Respeite quem for chegar E a gente Sim, diga aí, diga aí, diga lá Respeite quem for chegar E a minha harmonia Respeite quem for chegar E a gente E a gente Respeite quem for chegar E a gente Léo Santana É mais um do GG Blogueirinha Enche o copo dela Deixa ela embebedar Hoje a noite é dela Deixa ela extravasar Terminou com o crush Meteu logo um bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio Bem bloqueirinha Solteira E danadinha Hoje ela Hoje ela perde a linha 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 Hoje ela É o seu momento E agora enche o copo Enche o copo E deixa a mirita Bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É a pressurma do GG Pra quê? Pra ela descer A recalca lembria A se eu não espelha Pra ester da imediativa Se eu não gostar Deu três horas Hoje eu tô aqui Como garota Se eu não gostar Deu três horas Só a irmã da bunda Cheguei 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 Chega e chegando pra não tocar a sua boca E que a verdade é que eu mais a que te esploda Não me lembro que mais espera meu dia Amém. Amém. Vamos cantar, aquela musiquinha, o parabéns, o parabéns, pelo seu aniversário, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Deus lhe dê muita saúde e paz, e os anjos te dão amém, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Obrigada a todos. Estou muito, muito feliz, muito, muito. Obrigada a todos. Nós estamos aqui, a minha irmã, que faz 50 anos, agradecendo, primeiramente a Deus, a todos vocês que estão aqui, obrigado a todos. E Deus abençoe a você, minha irmã, o tema da festa dela é amor, porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa que ama todos, ela é uma pessoa que acolhe todos. Então estamos agradecendo também a ela, por tudo, mesmo distante de nós, ela é uma pessoa maravilhosa que está no coração de nós. E eu gostaria, antes de agradecer a Deus, por todos vocês e por ela, eu vou fazer uma oração. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, porque tu és um Deus que vive em nossos corações, tu és um Deus que pode todas as coisas. Estamos aqui juntos, testemunhando o aniversário da nossa irmã, com 50 anos, que seja de bênção, de amor, de paz, e agradecendo a todos e a Deus no primeiro lugar. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por favor. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por favor. 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 E aí Ivan, fala uma coisa aí Boa, tá show de bola, perfeito Mata 10 E aí, gostou da festa? Tá show, top O rascinho então, ó Maravilha Oi, meu, trintaço maravilhoso Maravilhosa Alguma coisa, Nanda Fala alguma coisa A festa tá maravilha Obrigado, feliz aniversário pra Rosa Preciso só tomar uma mãe de piscina A festa da mãe tá linda, meu amor Ela merece Ela merece É, meu amor Obrigado Ela merece Isso aí é bom, um beijo Beijo Tô vendo Aí, tá bom É, meu amor 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 Música Música Que porra é essa? E cadê ela? Pera aí, pera aí . 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 Hoje eu tô afim de incomodar Se não gostar, senta e chora Vou sair de casa, tá, tá, tá Cheguei, cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se escoda Porque ninguém vai estragar meu dia A minha sala pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se escoda Porque ninguém vai estragar meu dia A minha sala pode falar Cheguei com tudo, cheguei com tudo Pode me olhar, apagando e aumenta o dom Arreca o cara, filha, só se olha e conspira Pra despertar e pra já ler eu tenho dom Se não gostar, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Olá pessoal, boa tarde Tá tudo bem com vocês? Não foi combinado, tá? Não foi combinado Depois de última hora abriu o guarda-roupa Peguei, pois é, não foi combinado Pois bem, a família Gabi Mensagens hoje Foi chamada aqui para homenagear Aqui muito especial Que hoje está completando mais uma primavera Não é vermelho, mas é rosa Palmas pra rosa, por favor Então rosa, cheguei! É você que gosta de vermelho, é rosa? Então eu vim do jeito que você gosta Toda de vermelho Tá bom, meu bem? Vamos e vamos lá Com a nossa homenagem chegando assim Toda de vermelho Com cor vibrante Trazendo alegria Afinal de contas É o seu dia, rosa É o dia em que todos estão reunidos Pra falarmos do amor e da gratidão Que é por você estar aqui É o dia em que toda a família E os amigos se reúnem Para agradecer a Deus E para celebrar a sua vida E hoje, rosa, em especial Nós estamos aqui em nome dos seus sobrinhos O Eric, cadê ele? Tá aqui no lojinho E a Vanessa Tá aqui também no meu lojinho E com certeza Em nome de todos Que estão presentes aqui hoje Hoje Nós viemos pra deixar marcado esse dia De uma forma simples De uma forma singela Mas pra deixar marcada Nas suas melhores lembranças E pra começar Eu quero te fazer uma pergunta Já vi que você tá de coroa Mas vou perguntar assim mesmo Hoje você quer ser A nossa princesa Ou a nossa rainha? Palmas pra rainha rosa Se não gosta Senta e chora Vai sair de casa Se a cansa Cheguei Cheguei Chegou No barco Se eu passo a toda E que se dane Eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém Vai estradar meu dia Pra que a gente faça Então a coroação Da nossa rainha Ela que já está de coroa Vamos pôr a capa Quem vai pôr a capa? Ericis, Onessa? Ericis? Então vai lá, Ericis Leve a capa A capa também combina Com a rainha, tá? Hoje tá tudo combinando Meu DJ dando as instruções Para o Ericis Pode ir lá Câmeras voltadas Para a nossa rainha Olha Digno de uma majestade Digno de uma majestade Ericis agora colocando A capa da nossa rainha rosa Com todo cuidado Colocando a capa Colocando a capa em nossa realeza E o abraço E o abraço O Chit E Vanessa Não vai lá não Pra dar um abraço? De dar um abraço? O Chit Ela não quer sair na filmagem Vai lá pra dar um abraço E aí já aproveita E fica aí pertinho Porque Ela tirou o óculos A Vanessa Alguém pediu pra você tirar o óculos Tá Vanessa? Não foi eu não? Tavam querendo filmar isso Tavam querendo filmar exatamente isso Eu vou pedir pra que vocês dois Fiquem aí agora do ladinho da Rosa E Rosa Eu agora quero te pedir Rosa Dois minutinhos da sua atenção Ericis também tá já Ó Ericis, tira o óculos Alguém tá pedindo aqui pra você tirar Aqui no seu nome? Qual é o nome dele? Não, teu? Pedro Pedro pediu pra vocês tirarem o óculos Por favor Pedro quer ver vocês sem óculos, tá? Então Rosa Eu quero te pedir agora Dois minutinhos da sua atenção Pra esse recadinho que eu tenho pra te dar Como eu havia dito quando a gente chegou Algo simples Mas que fique guardado Que fique marcado E que você jamais esqueça Dessa demonstração de amor e carinho De seus sobrinhos Meu DJ, por favor Então faz a hora a pena Cada verso daquele boy Eu sempre acreditar Não é só o chegar E ter todo mundo Saber que eu morro É só o escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu Faz alguns anos Que Deus te enviou Aqui pra terra Para iluminar a vida De todos Com a sua presença E nesse dia Mais do que especial Que evidencia A sua chegada Ao mundo Palavras Não bastariam Pra te falar Da importância Que você tem Em nossas vidas Nada como chegar O que falar de você O que falar de você Mulher guerreira Mulher de luta Que busca os seus sonhos Que busca os seus objetivos E que acima de tudo Traz alegria E sorriso Para as nossas vidas O que falar de você Mulher cheia de virtudes Que em todos os dias Nos ensina Nos ensina a amar Mais e mais Obrigada por você existir Obrigada por nos permitir Estar em sua vida Obrigada por nos permitir Compartilhar com você De todos os momentos Sejam eles Bons ou ruins Obrigada tia Por todo o abraço Obrigada por todo o olhar De silêncio Obrigada pela sua mão Que nos guia E nos acompanha Obrigada Pelo seu amor Te amamos muito Parabéns Feliz aniversário Pobre-me com seu manto de amor Guarda-me na paz Nesse olhar Cura-me as feridas E a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Meus pés suportem pisar Então, quem vai vir falar? É Vanessa ou Éricus? Tudo é Éricus, Vanessa? Ele já colocou a capa, Vanessa Me ajude, não Vamos compartilhar esse negócio Eu tenho certeza que sua tia Tá querendo ouvir sua voz Venha cá, venha Ela sabe, mas ela quer ouvir No microfone, menina Eu acho que assim como ela Quem me conhece próximo Está dando dificuldades Não expressar Falar de me sentir Eu não sei nada A verdade É que Uma mulher maravilhosa Está aqui para apoiar todos Em todos os momentos Ela afirmou que os problemas Delas estão apoiando a gente Ela é de tão longe Sempre preocupada com a gente Aqui do outro lado Eu achei que ele estava Sem palmas As palmas, por favor E aí agora Vamos celebrar a vida E cantar os parabéns Da nossa rainha Hoje vai ser uma festa E como o Paraná Descursos com a você É o seu ar e festar Vamos festejar O papo que você perdeu O felicidade O amor do coração Na sua vida E a sua vida E emoção Pra te praticar É hora de cantar Agora todos juntos Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Continua uma vez Pra gente ter de ser Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Continua uma vez Que a gente pode ter Mais uma salva de palmas Pra nossa rainha E aí eu já vou chamando Nossa majestade Por gentileza Vem até aqui E me digam É você que vai falar? É o esposo? É isso? É o ajudante? É o gigante? Vem a nossa Vem a nossa É o que ganha Falar dessa grande mulher É meio complicado Eu só tenho a agradecer a Deus E a cada presença De cada um de vocês Valeu Por compartilhar esse momento Por nós Eu e minha esposa Meu filho Vai lá Obrigado Obrigado a cada um de vocês Valeu mesmo Valeu Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês E tomo junto Qualquer coisa Obrigado 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 Você chorar Adorei Eu quero agradecer a Deus Por essa comida maravilhosa Pelos meus amigos que estão aqui Que é minha família também Pela primeira do meu marido Sobre vocês Eu amo muito vocês Eu amo estar aqui 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 Muito obrigada As palmas da nossa rainha Agora eu estou Agora eu estou A nossa vida ela é assim Rápida A gente chega E a gente vai logo Infelizmente a gente Não tem como demorar Tanto tempo Mas a gente espera sempre Que o pouco tempo Que a gente fica Dê pra passar o recado Que a família que nos traz Pede pra que a gente faça E eu costumo sempre Finalizar as nossas homenagens Dizendo que da árvore da vila Não caia uma folha Se quer se de Deus não houver permissão Então que ele continue sempre Que ele continue sempre permitindo sonhos realizados Desejos concretizados Que ele continue permitindo que você seja essa mulher de luta Essa mulher de guerra A quem todos admiram Que ele continue sempre permitindo que você tenha força Pra buscar sempre Nos caminhos da vida A alegria de viver E que continue passando essa alegria pra toda a sua família Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Sempre, sempre, sempre Amém Beleza? Beleza a falar? Beleza a falar? Beleza a falar 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 Uhuhu Oi 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 Beleza a falar Só se cantar um pouquinho de happy birthday Juta Cantar? É É Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Minha mãe Happy birthday To you Então, né? A festa tá acabando? Não Tá só começando, né? Minha noite tá distante Não esqueçam que amanhã é segunda, viu? Aproveita e o máximo Amanhã é segunda Amanhã é feriado Ah tá Alguém tá dizendo aqui que amanhã é feriado Então Vamos aproveitar Vamos curtir cada momento Vamos celebrar cada segundo da sua vida E aproveitar cada instante Que é a oportunidade divina A oportunidade de Deus pra você Vanessa Muito obrigada Ériclis Muito obrigada Também pela oportunidade Beijo no coração de vocês, gente E até a próxima Se ele é assim permitir Meu DJ Solta o som Por favor Segura aqui Cuidado Segura Olha onde cá Chegou Levantando o seu astral Balaçando essa galera É que é muito bem legal Guarda o dia que já chegou Levantando o seu astral Balaçando essa galera É que é muito bem legal Morinha, morinha Vocês sabem mexer Morinha, morinha Vocês sabem mexer Me fazendo enlouquecer Me fazendo enlouquecer Me fazendo enlouquecer Corpinho para frente Puntinho para trás Na dança do cunho A galera quer demais Corpinho para frente Puntinho para trás Na dança do cunho Que a galera quer demais Morinha, morinha Vocês sabem mexer Morinha, morinha Vocês sabem mexer Me fazendo enlouquecer Olhar de選 Me fazendo enlouquecer Era de bom Porquê-me Porquê-me Quem e vai durch Olhar de選 Olhar de選 Morinha, morinha Morinha, morinha Nossa, mora de sol Pra você que foi o mar Paraíchando essa no ar Pra você que foi o ar Supo na boca Puto porém Pra você que foi o ir O nos animais Pra você que foi o ar Descesse e pra você que foi o ar É sensoria Pra você que põe o quê? Até o dia pra tremer Pra você que põe o C, C, C Pra você que põe o C, C, C A gloria, gloria Mas você só me mexer Moleninha, moleninha, agora tu é pra te mexer Põe, põe, põe me fazendo enlouquecer Põe, põe, põe me fazendo enlouquecer Vai dar o põe, põe, põe me fazendo enlouquecer Põe, põe, põe me fazendo enlouquecer Galoel, galinha, galinha, galinha Galinha pra você, galinha, galinha Galinha, oleninha, vocês só me deixem Moleninha, moleninha, alcanquece Vai dar o põe, põe me fazendo enlouquecer Põe, 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 põe me fazendo enlouquecer Você que põe, põe me avec세요 Galinha, galinha, combinou em total enlouquecer Esse é o põe o C, 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 C REE! Eu me deu minha chamada É seu op copied, aí Essa é a parede Eu sei É É a parede de nada Não tá fazendo nada Eu também